O título da minha apresentação é Vida Humana da Concepção ao Nascimento e eu já coloquei no título Vida Humana porque, exceto algumas controvérsias em relação aos vírus, a gente sabe que todas as células são vidas. Nem todas são indivíduos. Então, perguntar em que momento se inicia a vida humana é um questionamento mal colocado, porque é óbvio que o embrião, o feto, se trata de uma vida, como uma célula qualquer também se trata de uma vida. Por exemplo, um espermatozoide é uma vida, porém não é um indivíduo, ou seja, não representa a nossa espécie. Questionar ou colocar que um feto ou embrião não se trata de uma vida seria rebaixá-lo a uma condição material inanimada, ou seja, inferior a uma bactéria, inferior a um espermatozoide, uma célula tumoral. Isso faz com que algumas pessoas, inclusive, tratem um feto abortado ou um embrião como um bolo de sangue ou como um coágulo, porque pensam se tratar de uma estrutura sem vida. Se isso fosse possível, nós voltaríamos à chamada abiogênese espontânea, que por muito tempo foi considerada, ou seja, de uma estrutura não viva, de uma estrutura material não viva, surgiria uma vida em algum momento. E isso foi sepultado desde o século XIX pelo Pasteur, através de seus experimentos clássicos. Eu vou colocar no final da apresentação, como um resumo, a correção dessa matéria que foi escrita pela Superinteressante, por um jornalista, a matéria pseudocientífica, e no final vou colocar a correção dessa matéria. Mas os únicos pontos verdadeiros e corretos dessa matéria específica são justamente aqueles em que o biólogo, o cientista, toma fala e ele transcreve. Quando parte para a interpretação do jornalista, que já tinha a matéria pronta, é onde ele se escorrega. E diz o biólogo, no caso aqui, o biólogo José Roberto Goldin, da UFRGS. Ele diz que o feto é obviamente humano. Isso aí não se discute, ou seja, é um ser da espécie humana. Você colocar para qualquer estudante analisar os cromossomos, entregar uma célula daquela e colocar num microscópio, ele tem a obrigação de dizer que se trata de uma célula humana. Agora, a questão é decidir quando ele se torna uma pessoa com direitos. E aí, obviamente, não pode ser estabelecido pela ciência. Não pode e nem deve. Ou seja, não é a biologia que vai dizer se eu vou tratar aquele ser como pessoa ou não. Se eu vou tratá-lo com dignidade ou não. A biologia vai me dizer a partir de quando ele se torna um indivíduo da espécie humana. Então, os conceitos. Indivíduo é um ser que representa a espécie. Por exemplo, o espermatozoide não é um indivíduo. Ele não representa a espécie. Um rim não é um indivíduo. É humano, mas não é um indivíduo. Está vivo, mas não é um indivíduo. Humano é um termo mais genérico, ou seja, determinado àquela espécie, uma classificação do mundo zoológico. E pessoa, conceito antropológico mais usado de pessoa, é o indivíduo tem que ser indivíduo, ou seja, não pode ser um rim, por exemplo. Tem que ser da espécie humana, não pode ser um gato. E tem que ser merecedor de consideração ontológica e ética. Juntando isso tudo, eu tenho ali uma pessoa. Por que é importante isso? Nem sempre os indivíduos humanos foram tratados, todos eles, como pessoa. Por exemplo, os escravos eram, todos reconheciam os seres humanos, mas não eram pessoas, não eram dignos de consideração ontológica e ética. Qual o papel, então, da biologia, da ciência, nisso tudo? O Ronald Dworkin, que é o filósofo do direito, conhecido no mundo inteiro, da Universidade de Oxford, e o José Roque Junques, aqui do Brasil, concordam no seguinte. Se a biologia define que alguém pertence como indivíduo à espécie humana, ou seja, quem define é a biologia, a biologia definiu que é o indivíduo e é da espécie humana, então ele merece respeito devido à pessoa. Agora, ele é indivíduo, é da espécie humana e ele é também pessoa. Quem define que é indivíduo ou não é a biologia. Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu coloquei a foto aqui da Helena Roosevelt, que é símbolo do feminismo, a sobrinha do ex-presidente Roosevelt. E na declaração lá, no artigo 6º, tem todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares, então se for dentro do útero também cabe, se for num aproveita também cabe, reconhecido como pessoa perante a lei. O homem da Declaração dos Direitos Humanos é uma pessoa e como tal deve ser o tratamento da lei. Também está lá na Constituição, em violabilidade do direito à vida, e no Código Civil, no artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, certo? Ali ele tem personalidade civil, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Desde a concepção. Por quê? Porque se considera que ali seria o início da individualidade humana. Mas isso a gente vai discutir. Todos esses pensadores acreditavam na chamada abiogênese espontânea, ou seja, do sêmen, que não tinha vida, que não tinha espermatozoide, ninguém conhecia espermatozoide, o sêmen masculino dentro do útero, que agiria como uma incubadora, uma espécie de incubadora, em um determinado momento seria animado. E ali aquela alma passaria por vários processos, era o que acreditava por exemplo São Tomás de Aquino, até que a alma vegetativa, depois a alma animal e por último a alma humana. Isso demoraria alguns meses. Por isso que na época se acreditava que a vida humana, o ânima humano, a alma humana, tinha início por volta do segundo ou terceiro mês de gestação. E essa posição muitas vezes é colocada também nessas matérias, dizendo que nem a Igreja é consensual em relação a em que momento se inicia a vida humana, porque São Tomás de Aquino dizia que começava no segundo ou terceiro mês. Não era só São Tomás de Aquino. Toda a ciência da época acreditava na abiogênese. Até que esse cidadão aqui, o Van Leeuwenhoek, ele descobriu um microscópio, inclusive avaliando o próprio sêmen, ele achou lá os espermatozoides e não acreditava que participasse da reprodução. Ali ele achava que eram parasitas. Pouco tempo depois, provou-se ter toda a relação com a reprodução e só para a gente entender como a biologia é importante nesse tipo de discussão, que na época, quando os espermatozoides foram descobertos, se acreditava que nesse modelo de espermatozoide, onde havia o chamado hominídeo, homúnculo, em que ele carregava o mini-ser humano dentro do espermatozoide. Ou seja, a vida começava já no espermatozoide. A individualidade humana começaria já no espermatozoide. E depois se provou que o óvulo participava diretamente no processo de fecundação. Eu vou mostrar aqui algumas fotos desse autor aqui, o Alexandre de Ciara. São imagens belíssimas e reconstruções de micro-ressonância magnética, micro-otomografia, micro-ultrassonografia e imagens reais com câmeras acopladas ao endoscópio. Aqui está um óvulo não fecundado, que a gente chama de ovócito secundário, que só vai ficar maduro depois da penetração do espermatozoide. E aqui está um embrião com duas a três semanas depois da concepção. Vamos lá, vamos conhecer um pouco do espermatozoide e do óvulo. No nosso corpo nós temos dois grupos de células extremos. O primeiro são as chamadas células-tronco, células que podem dar origem a todos os tecidos e todos os órgãos. Elas não têm qualquer especialização. E lá na outra cadeia são as células especializadas. Elas não podem mais originar novas células de outros tecidos, mas elas têm uma função, elas têm uma programação genética para realizar uma função específica e realizar muito bem. É o caso do espermatozoide e do óvulo. Aqui com algo especial. Todas as células nossas somáticas possuem 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos. No caso, o espermatozoide e o óvulo possuem 23 cromossomos não pareados, ou seja, 23 cromossomos à espera de outros 23. Isso tanto no espermatozoide como no óvulo. No espermatozoide nós temos uma região anterior, que é a cabeça do espermatozoide, onde está todo o material genético, o núcleo do espermatozoide, recobrindo a cabeça o capuz. Nós temos um capuz de enzimas que vão digerir a membrana do óvulo. Nessa peça intermediária, o pescoço do espermatozoide, existe um motor, são mitocôndrias que produzem a própria energia que faz com que aquele flagelo movimente o espermatozoide. Já o óvulo, ainda não fecundado, não é maduro, ele é o ovócito secundário, possui aqui um núcleo também com seu material genético de 23 cromossomos, e na região periférica, essa de azul, você tem a chamada membrana pelúcida, que participa ativamente do processo de fecundação, impedindo que mais de um espermatozoide penetre no óvulo. Aqui, o Alexandre de Searas fez uma imagem, obteve uma imagem do processo de fecundação. A cada ejaculação, cerca de 500 milhões, ou 400 a 500 milhões, de espermatozoides são liberados no sêmen. 400 milhões, duas vezes a população do Brasil. Esses espermatozoides sobem daqui da região da vagina, pela cavidade uterina, e devem chegar à trompa, onde está o óvulo. Cada mês, a mulher libera, em geral, um óvulo. Nesse trajeto, a gente tem aqui várias e várias barreiras, barreiras químicas, barreiras mecânicas, de modo que, desses 400 milhões de espermatozoides, apenas cerca de 400 atingem a trompa. Aqueles mais defeituosos vão ficando pelo caminho. E aqui, a luta do acasalamento é entre esses 400. 400. Existe um processo de quimiotaxia, ou seja, uma atração forte entre os espermatozoides e o óvulo. A atração da relação sexual acontece aqui também. Vou passar. Aqui eu tenho um óvulo e aqui eu tenho um espermatozoide chegando próximo do óvulo, e liberando suas enzimas, que estão ali de branco, do capuz acrossômico. Penetra, então, um espermatozoide e só pode penetrar um, porque depois que a membrana perlúcida foi atravessada e ele entra com calda e tudo, há uma alteração nessa membrana, que está bem na membrana plasmática, de modo que há uma despolarização e uma alteração na voltagem da membrana, e é como se aquele óvulo desse um choque em todos os espermatozoides que estão ali. Então, nenhum entra. Evita-se o que a gente chama de poliespermia, a entrada de mais de um espermatozoide. Está aqui o outro espermatozoide que tentou entrar e não consegue. Depois de entrar no espermatozoide, ele vai liberar o seu material genético, que está aqui na cabeça do espermatozoide, que agora a gente vai chamar de pronúcleo masculino. Tem os 23 cromossomos. Entrou o espermatozoide, o óvulo entra em maturação. Agora ele deixa de ser ovócito e passa a ser óvulo. E libera também o seu pronúcleo, pronúcleo feminino. A partir desse momento, você tem a junção dos dois pronúcleos e essa célula passa a ter o genoma humano. 46 cromossomos. Agora, de duas células altamente especializadas, a gente tem uma célula totalmente tronco. É o protótipo da célula tronco. A célula que vai dar origem a todas as células desse organismo. E além disso, ela não só tem todo o material genético, ela tem toda a programação genética. De modo que se você, por exemplo, tem o primeiro cabelo branco aos 35 anos de idade, essa informação já estava aqui. Então, é um ser que vai se autoconstruir. Ela não precisa de ninguém. Ele precisa de nutrientes. Precisa do meio externo. Como você também precisa, para se autoconstruir a cada dia. Uma criança precisa do meio externo para chegar à adolescência, à idade adulta. Mas ela só precisa disso. Tudo vai ser um processo de autoconstrução. E aí vamos para a primeira teoria. A teoria que diz que a vida começa nesse momento. Está chamada teoria concepcionista. Eu coloquei aqui o Geron Lejano, que é um geneticista conhecido como o pai da genética moderna. E defendia, não só ele, todos os embriologistas que publicaram livros defendem que a vida começa na concepção. Mas ele foi o mais ativista. Inclusive, ele foi responsável por uma das grandes descobertas do século XX, que foi a trissomia do XXI, responsável pela síndrome de Down. E, muito provavelmente, o que muito se comenta, e ele mesmo dizia isso, é que ele não ganhou o prêmio Nobel da medicina, ou da medicina, por conta desse tipo de ativismo que ele tinha em relação a essa teoria. E aqui, o que ele diz? Todos os códigos de vida estão inscritos nessa primeira célula chamada zigoto. O zigoto, então, pertence já à espécie humana como indivíduo. Se você vai considerá-lo como pessoa ou não, não cabe à biologia. Mas ele já é um indivíduo da espécie humana. Contém toda a informação genética que o identificará para sempre. E nunca alguém ou outra célula vai ter essa mesma informação genética. Abriga todo o programa de vida que se precisa para o seu desenvolvimento até a etapa adulta e até a morte. E é um corpo em desenvolvimento. Frases do Dr. Lejano. Desde a concepção, você é um ser humano. Se um óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se um. Por quê? Porque nada é acrescentado a ele. A natureza do ser humano, desde a sua concepção até a sua velhice, não é uma disputa metafísica filosófica. É simplesmente uma evidência experimental. Aceitar o fato que depois da fertilização um novo ser humano começou a existir não é uma questão de gosto nem de opinião. Está aí um cromossomo não pareado e lá os dois cromossomos pareados. Só curiosidade, nós temos 22 pares chamados autossomos e um par de cromossomos sexuais. A mulher XX, o homem XY. Livro de Embriologia, um dos mais aceitos em todas as faculdades do mundo. Kate Moore, primeiro capítulo, primeira frase do livro. O desenvolvimento humano começa quando um óvulo, um ovócito, é fertilizado por um espermatozoide de um homem. Primeira frase do livro. Outro livro, esse aqui talvez o mais adotado em todas as faculdades de medicina. O desenvolvimento de um ser humano começa na fertilização, um processo no qual duas células altamente especializadas, o espermatozoide do homem e o ósseo da mulher, se unem para dar origem a um novo organismo, o zigoto. Um novo organismo. E aí eu coloquei aqui, depois quem quiser ter acesso, todas essas publicações de Embriologia falam a mesma coisa. Agora vamos para quem diverge dessa opinião. E existe sim quem divija. 24 horas depois, se tem completada a primeira divisão desses zigotos. O zigoto passa a ter duas células. Como a membrana pelúcida que está aqui não se degenera, ele não aumenta de tamanho. Continua com o mesmo tamanho, só que com duas células menores. Depois, um dia depois, 24 horas depois, quatro células. 48 horas depois, oito células. Doze células, dez ou dezesseis células, nós temos a chamada mórula. Tudo isso vai acontecendo na trompa, até chegar próximo da cavidade uterina. Essa mórula tem dezesseis células geneticamente iguais, ainda sem nenhuma diferenciação. Lembra que eu falei lá atrás que a célula pode ser tronco ou ela pode já ir se diferenciando. Aqui não tem nenhuma distinção entre elas. É o bolo de células que muita gente fala. Só que, quando ela vai chegando próximo do endométrio, ela começa a diferenciar. A camada de células mais interna vai se distinguir para dar origem ao embrião. É o chamado embrioblasto. E a camada de células mais externa vai se distinguir para dar origem aos anexos. Então, placenta, vesícula vitelina e saco amniótico. Então, a camada mais interna são as chamadas células-tronco, que a gente conhece das pesquisas. E a camada mais externa vai dar origem à placenta. E, nesse momento, você tem a implantação. Então, está aqui duas células correndo pela trompa. Essas fímbrias aqui são uma espécie de pequenas vassouras que vão varrendo o embrião em direção à cavidade endometrial. E aqui nós temos o blastocisto, que é essa estrutura, esse concepto já próximo da implantação, que prega, cola na parede do endométrio e, a partir daqui, começa a liberar enzimas que vão infiltrar o endométrio e segurar a gestação. Então, eles estão lá, já presos na cavidade endometrial. Repetindo, aqui nós temos a chamada blastocisto, que já tem uma camada de células que vai dar origem ao embrião e outra camada que vai dar origem à placenta. Já temos uma certa diferenciação, ao contrário, lá atrás. Então, todo esse processo aqui vem daqui da trompa até o endométrio. Só por curiosidade, essa implantação pode se dar fora do endométrio, que seria uma patologia, seria um erro. Então, nós teríamos as chamadas gestações ectópicas, fora do útero. Pode-se implantar na trompa, por exemplo. É uma situação de vida inviável e, ao mesmo tempo, de risco iminente para a mãe. Então, é uma gestação que tem que ser interrompida. Aqui, uma situação muito rara, que eu, inclusive, já tive acesso em um caso, uma gestação tópica dentro do útero e uma gestação ectópica fora do útero. Uma gestação gemelar, tópica e ectópica, que a gente chama de gestação heterotópica. Agora, vamos para a teoria da anidação. O que é que diz a teoria da anidação? Ela diz o seguinte, a vida não começa lá atrás com o zigoto. A vida começa no momento da implantação. Implantou, é vida. Antes, havia apenas o quê? Um aglomerado de células que iria constituir os alicerces do embrião. Seria um pré-embrião e não ainda um embrião. Qual a implicação disso? A implicação disso é fertilização in vitro. Por quê? Na fertilização in vitro, eu vou produzir vários embriões. E estoco alguns desses embriões e vou, por algumas tentativas, fazer com que alguns deles implantem. Caso a mãe não deseje implantar todos esses embriões, ou tentar todos esses embriões, ele vai ficar num banco de embriões, congelado, que pode depois ser adotado ou pode depois ser eliminado, ser jogado fora. Se isso, esse ser, ainda não é uma vida humana, não tem problema. O problema é se já for uma vida humana. Outra implicação é com a pesquisa de células-tronco. Por quê? A pesquisa de células-tronco visa pegar aquelas células chamadas blastômeros da camada interna ou da mórula e estudar. Reproduzir essas células e estudar para ver se um dia a gente conseguiria fabricar, por exemplo, um cérebro. Ou um coração para quem está precisando. Ou uma célula nervosa para quem tem uma esclerose múltipla, por exemplo. E também, outra implicação é para a pílula do dia seguinte, porque a pílula do dia seguinte tem como principal função impedir a unidação, impedir a implantação. E se impede a implantação é porque já tem embrião. Mas se o embrião não for uma vida, não tem problema. O que é que diz, então, essa teoria? O primeiro é que o ovo só adquire viabilidade e determina o estado gravídico da mulher quando ele implanta. A partir dali, o beta-HCG dá positivo na hora da implantação. A mulher começa a produzir hormônios. Então, a gravidez só começa ali. É o argumento. Outro argumento é que o embrião, nas etapas iniciais do seu desenvolvimento, ele não pode ainda ser individualizado como espécie humana. Por quê? Porque ele tem aquele conjunto de células que vai dar origem ao embrião propriamente dito, mas ele também vai dar origem à placenta. E a placenta não é um ser humano. Então, ali ele não se individualizou ainda. Ele ainda vai dar origem a essas duas estruturas que não fazem parte do ser humano. E depois, quando ele se implanta e já tem toda a diferenciação, isso não é mais possível. Aí sim, começaria a vida humana. Isso permitiria a fertilização in vitro, etc. Outro argumento é que ali eu tenho apenas uma potencialidade para formar um ser humano e não um ser humano em si. E potencialidade por potencialidade, aquelas células também têm potencialidade de gerar um coração para quem está precisando, ou gerar um cérebro, ou gerar uma célula nervosa. Outro argumento é que esses seres não têm capacidade de desenvolver fora do útero. Então, fora do útero eles não têm vida. E um outro argumento, esses dois eu já vou comentar logo agora. 40% dos embriões, isso é verdade, não se implantam. Isso no nosso dia a dia. 40% não conseguem se implantar. Por defeitos genéticos ou por alteração no endométrio, eles não conseguem se implantar. Então, o argumento é que seria um genocídio da própria natureza eliminar 40% das pessoas na própria unidação, antes da unidação. Esse argumento não vai nem vem, porque seria o mesmo de você dizer que se num país 30% das crianças morrem antes do primeiro mês, elas não são vidas por conta disso. Então, esse argumento não cola. E eu vou falar do argumento da gemelaridade monozigótica, que esse é o mais utilizado em todos os artigos que vocês forem ver, é o argumento dos gêneros monozigóticos. Mas vamos lá. Será que o ovo só adquire viabilidade e só determina o estado gravídico da mulher quando ele nida? Aí eu trouxe alguns artigos. Esse artigo aqui, 2016, colocando que o ovo, aliás, o embrião, ele já tem uma organização própria fora do ambiente materno. Então, se você for estudar o embrião lá, em vitro, ele já vai fazer, se você suprir ele de nutrientes e de oxigênio, ele já vai fazer suas divisões mitóticas sem a necessidade do embrião, do corpo materno. Então, essa teoria não é verdadeira. Essa hipótese não é verdadeira. Aqui, um trabalho de 2097, mas desde 1995 já se sabe disso. No momento da fertilização, já se produz o chamado fator de gestação precoce, que é medido na mulher e determina uma alteração do sistema imunológico da mulher para impedir que o sistema imune ataque o embrião. Isso 24 horas depois da fertilização. Então, já há uma comunicação do embrião em relação à mulher, em relação à mãe, no sentido de obrigá-la a não eliminá-lo no momento da própria implantação. E 24 horas depois já se é dosado isso no sangue materno. E aqui é onde está o argumento mais interessante. Aliás, o contra-argumento mais interessante. Aquela história de dizer que aquele bolo de células vai dar origem à placenta e ao embrião, e portanto não seria um indivíduo, cai por terra aqui. Já se provou que, e isso obviamente não em humanos, porque a gente não pode fazer esse tipo de pesquisa, mas em todos os outros seres estudados, que no momento da fecundação, o espermatozoide determina a polarização do ovo fecundado. Ou seja, no momento em que o espermatozoide toca o óvulo, naquele local, há uma descarga de membrana plasmática, um influxo de cálcio em ondas que atravessa o embrião, que atravessa o zigoto, até o outro lado, e determina ali onde vai ser o dorso do indivíduo, onde vai ser as costas do indivíduo. E, ventralmente, se alinham as células ventrais, as demais células. Na primeira divisão celular, esse influxo de cálcio faz com que a primeira célula que tem mais cálcio vai dar origem ao embrioblasto, propriamente dito, e a célula que tem menos cálcio vai dar origem à placenta e aos anexos. Outra questão é, a placenta e os anexos são órgãos do próprio concepto, só que são órgãos temporários. São órgãos que ele vai precisar por um tempo e depois não vai precisar mais, mas foi construído por ele, pelo próprio concepto. Aqui, nesse trabalho, ele mostra muito bem essa polarização. Ou seja, no momento da fecundação, já há uma distinção bioquímica, não genética, mas bioquímica, e uma polarização, de modo que cada uma dessas células, apesar de geneticamente iguais e não distinguíveis e não diferenciadas, elas têm glicoproteínas e enzimas distintas que vão dar origem a tecidos diferentes. Por exemplo, aqui ele coloca o P0, AB vai dar origem a neurônio, faringe e outros, P1 já vai dar origem a músculo, intestino e assim por diante. Isso na primeira divisão. O próprio zigoto já sabe o que vai fazer. Agora, essa é uma teoria que é colocada por todo mundo. É a teoria da gemelaridade monozigótica. Preste atenção. Gêmeo dizigótico, todo mundo sabe o que é. São dois espermatozoides que fecundam dois óvulos. São gêmeos diferentes. Não entra aqui. Aqui, gêmeo monozigótico. Um espermatozoide fecundou um óvulo. Vai se dividindo em algum momento, pode ser aqui, pode ser mais para frente. Esse ser, ele destaca alguns desses blastômeros, que como são células pluripotentes, podem gerar um novo indivíduo. E geram um novo indivíduo. Geneticamente idêntico ao primeiro. Porque são filhos, entre aspas, do mesmo espermatozoide, do mesmo óvulo. A carga genética é igual. Gêmeos monozigóticos. Podem ter ou não a mesma placenta. O que é que diz essa teoria? Não poderia haver um indivíduo aqui. Porque seria dizer que um indivíduo dá origem a dois. Se divide em dois. Isso não seria possível. Então, eu não posso falar em indivíduo enquanto isso for possível. E só é possível até a implantação. Depois da implantação, já há uma distinção dos tecidos. Isso não é mais possível. Qual é o problema desse argumento? É que nós conhecemos os clones em plantas. E já existem, inclusive, pesquisas em relação à clonagem de seres vivos. E nós sabemos que o clone não faz com que o primeiro ser deixe de existir. Então, se você faz um clone de uma planta, não é porque você criou um clone de uma planta que a primeira deixou de existir como indivíduo. O material daquele primeiro indivíduo foi usado para o surgimento de um novo indivíduo. O primeiro continua existindo. Então, esse é o contra-argumento da teoria da concepção, da teoria genética. Existia um indivíduo. Esse indivíduo, algumas das células desse indivíduo foram cedidas para a origem de um novo indivíduo. O primeiro não morreu. Não houve um momento em que um deixou de existir para surgirem dois. Seria, mais uma vez, a vida surgindo de um ser não vivo. Vamos prosseguir na gestação. Três semanas depois da concepção, a gente tem o surgimento do sulco neural, que vai dar origem à placa neural e ao sistema nervoso. Aqui eu tenho a primeira imagem de ultrassonografia. Começa a ver a ultrassonografia. Eu queria só voltar um pouco na questão da anidação. Veja que essa discussão toda aqui, ela é muito mais importante para a fertilização in vitro e para a pílula do dia seguinte do que para o aborto. Porque ali nem o beta-HCG estava positivo ainda. E a ciência, ela discute muito essas duas teorias. Daqui para frente, não é mais biologia. Aqui, com três semanas, o concepto já começa a ter... Quando eu falo concepto, concepto é embrião mais os anexos. Embrião é só isso aqui. Outra coisa que eu vou esclarecer. Embrião até oito semanas depois da concepção. Passou de oito semanas, a gente já chama de feto. Aqui, o embrião, ele tem dois milímetros. O tamanho da ponta da caneta. Dois milímetros. A gente já consegue flagrar no ultrasson e já ter o batimento cardíaco. Aqui, a cabeça do embrião. Aqui, a vesícula vitelina, que vai nutrir esse embrião por enquanto e formar suas células sanguíneas. Quatro semanas depois da gestação, nós já temos um coração com duas câmaras. Por enquanto, duas câmaras. No final dessa semana, o coração já vai ter três câmaras. E o coração e o cérebro começam a se desenvolver cada vez mais. Por quê? Para que surjam os demais órgãos, eu preciso de vasos, eu preciso de sangue para supri-los. Quem controla o coração é o cérebro. Então, o cérebro tem que desenvolver. E quem controla esse fluxo sanguíneo tem que ser um sistema de bombeamento eficaz. Por isso que o coração surge aqui e começa já a bater com três semanas depois da concepção. Aqui surgem os brotos dos membros. Esse embrião ainda tem uma cauda que vai regredir e vai dar origem ao cóccix. É o final da placa neural. E aqui nós já temos os arcos branquiais que vão dar origem às estruturas da face e do pescoço. Com cinco semanas, está aqui, cinco semanas nós não temos ainda um embrião parecido com um ser humano. A cabeça vai crescendo cada vez mais, já começa a aparecer um protótipo das células que vão dar origem aos olhos, mais lateralizadas. E aqui, com seis semanas, nós já temos os olhos pigmentados. Já tem pigmento no olho. E já começam a surgir a retina, as células nervosas da retina. Seis semanas. Aqui, os membros superiores já estão mais bem formados. Esse desenvolvimento é sempre de cranial para caudal, de modo que ali os dedos já estão presentes, unidos por membranas que depois serão absorvidas. Tudo isso já está programado. Tudo isso já está definido lá atrás. Aqui nós já temos o desenvolvimento do encéfalo em três porções. Prós-encéfalo, lá na frente, o meta-encéfalo e o rombo-encéfalo. São essas três. E essa parte de trás aqui é quem controla o batimento cardíaco. aqui ainda sete semanas. Aqui, sete semanas depois da concepção, nós já temos um sistema cardio-circulatório muito eficaz que propicia o surgimento de vários órgãos. Vários desses órgãos começam a surgir, rins, fígado, pâncreas e pulmões, porque já tem um sistema circulatório pronto. Quem controla isso? O coração. Antes era impossível, porque o sangue era todo absorvido da placenta, mas não tinha um sistema de bombeamento. Agora sim. O cérebro começa a desenvolver cada vez mais, de forma que a cabeça ainda é muito preponderante em relação ao resto do corpo. Com oito a nove semanas, aqui nós já temos todos os órgãos internos presentes. Rudimentares, mas presentes. Daqui pra frente é só desenvolvimento. Não há mais nenhum órgão a surgir. Além disso, 99% dos músculos desses já estão formados. Interessante que o cérebro, ele tem que estar com uma certa função aqui para que haja já uma interação entre células nervosas e células musculares. Isso permite a movimentação, obviamente involuntária, reflexa, dos músculos, que vai participar da construção do esqueleto do organismo. Então é essencial que o cérebro já estivesse aqui. Aqui, daqui pra frente, a gente já não tem mais embrião. Ele ganhou o status de feto. E esses órgãos vão cada vez mais se desenvolver. Por exemplo, o pulmão aqui já tem os lobos pulmonares. Pulmão direito, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Os órgãos cada vez mais se desenvolvendo. Aqui a pele praticamente transparente, não tem ainda uma camada de proteção. As costelas já todas visíveis. E começa a ossificação, surgimento dos ossos. aqui com 10 a 11 semanas após a concepção, nós já temos mais, nós já temos milhões de células só no cérebro. Aqui o pulmão. Com 11 semanas, o surgimento do tubérculo reprodutivo. É aqui, do tubérculo genital. Aqui, inicialmente, a genitália externa é toda feminina. e aqui começa a diferenciação. Essa fenda central, quando ela é fechada, vai gerar o tubérculo, o pênis. Quando a fenda permanece aberta, vai gerar o tubérculo, o clitóris. Quem define isso? O cromossomo lá atrás. Se é X ou se é Y. Com 12 semanas, o embrião tem 8 centímetros e 40 gramas. Mas já tem todas essas estruturas que a gente está colocando aqui. Com 13 semanas, ele já chupa o dedo. Já se diz que com 13 semanas, ele sente dor. Então, as células nervosas estão todas ali atuando. E aqui, ele já se parece muito com o bebê. a partir daqui, desenvolvimento dos ossos. Esses ossos não estão todos desenvolvidos, isso só vai acontecer na puberdade. E estão ligados ali por cartilagem, por membranas, de modo que há uma elasticidade muito grande no esqueleto do feto e tem que ser assim porque ele vai passar por um canal muito estreito que é a vagina no momento do nascimento. O esqueleto materno também é uma proteção para ele. Então, está aqui a projeção dos dois. Com 15 a 16 semanas, dedos todos formados com unhas. E aqui, a evolução do sistema nervoso até 16 semanas. O sistema nervoso é quando o cérebro já está formado ali 16 semanas e começa a formação do córtex. Veja, só a título de esclarecimento. Tudo que eu estou falando aqui é a partir da concepção. Nós, na medicina, colocamos a idade gestacional a partir da data da última menstruação como uma forma de padronizar. Aqui está em relação à concepção. Por isso que aqui está 16 semanas e aqui 14. E aqui, o desenvolvimento do sistema nervoso. Olha lá. No nascimento é assim, mas o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. Existe o que a gente chama de mielinização que ainda vai prosseguir e os giros cerebrais ainda vão continuar se proliferando. A mielinização é a deposição de mielina que permite o impulso elétrico nervoso. No momento em que o indivíduo nasce, ele não tem todas as funções cerebrais ainda e não precisa. Então, ele tem reflexo do tronco, tem um reflexo respiratório, obviamente, mas ele não enxerga, por exemplo, porque ainda falta o desenvolvimento daquela região, aquela mielinização. e assim por diante, isso vai acontecer de forma mais completa aos 2 a 3 anos de idade, mas o desenvolvimento cerebral continua até a fase adulta. Aí o ovócito, o espermatozóides, e aí aquele momento da fecundação, que é a gente ver. Aí a primeira divisão. Segunda divisão, tudo isso está acontecendo na trompa. E aí o amoroso. Baixar o corpo. Três semanas, aqui o coração, os brotos dos membros, o coração começa a bater. aqui a formação da coluna vertebral, primitiva, sistema circulatório, ainda tem aquela cauda que vai ser reabsorvida, e aqui é onde tem o maior desenvolvimento do embrião, nessa semana. ele diz inclusive o seguinte, se o embrião continuasse a se desenvolver nessa taxa, ele nasceria com uma tonelada e meia. 45 dias ao sistema circulatório para o cérebro. aqui você já consegue escutar o coração com o estetoscópio. Aqui o nariz, os olhos começam a sair da lateral e vindo mais para frente, começam a desenvolver os dedos, e aqui ele começa a se parecer mais com o bebê. aqui o desenvolvimento do cérebro, começam as primeiras movimentações musculares, controladas pelas células nervosas, e essas movimentações são importantes para o desenvolvimento do esqueleto. E aqui, a partir daqui, é só crescimento e desenvolvimento dos órgãos. Todos já estão lá. Aqui é com 15 semanas, que a gente falou, oito meses já está pronto para o nascimento. E essa programação é tão perfeita que ele sabe exatamente o que deve fazer na hora do par. primeiro o ombro, depois o outro ombro, ele vai dar um chute, ó. Aqui existem outras teorias, mas não mais da biologia. A biologia não se intromete nisso, mas teorias doutrinárias são teorias que visam definir até que ponto eu vou considerar aquele ser como pessoa, como dignidade de um ser humano. Mas a biologia não discute isso. Uma é a teoria ecológica. Ela diz o seguinte, esse ser, ele só é indivíduo humano, pessoa, quando ele conseguir sobreviver fora do útero sozinho. Enquanto ele depender da mãe, ele é como uma extensão do corpo da mãe. Então ele não pode ser considerado um ser com os nossos direitos ou com a dignidade de um ser humano. é óbvio que você não vai ver isso no livro de biologia, no livro de embriologia. Mas isso também é muito questionável. Ou seja, o que o feto precisa da mãe ali não é nada para a sua autoconstrução. Ele precisa de oxigênio e nutrientes, como você também precisa. Se ele tirarem, você não vai se autoconstruir da mesma forma. Então, não é argumento. Além disso, quando ele nascer, ele vai continuar precisando do pai e da mãe ou de algum adulto, senão ele vai morrer do mesmo jeito. A outra teoria é a teoria natalista, que diz, olha, para ser ser humano, ele tem que nascer com vida. Nasceu com vida, é ser humano. A biologia, obviamente, não vai se intrometer nisso, porque não é o fato de estar dentro ou fora do útero que muda a condição dele de ser. Ou seja, ele é da espécie humana, um ser vivo, esteja dentro ou fora do útero. Uma situação interessante que coloca por terra isso aqui, e também a outra teoria que fala da dependência do corpo da mãe, portanto, como uma extensão do corpo da mãe, são algumas situações raras que já aconteceram. Por exemplo, gestante com morte encefálica. É um cadáver. Ali já é um cadáver. Mas, eu posso segurar essa gestação através de aparelhos para preservar a vida do feto até o seu nascimento, até a maturação dos seus pulmões e fazer uma cesárea. Ou seja, uma vida não depende da outra, são duas vidas totalmente distintas. Não existe essa relação. A teoria da formação completa do sistema nervoso central, essa daí é proposta por alguns, a gente vai ver no final, que realmente aí é que a medicina não vai entrar nesse mérito, que é o seguinte, você só é ser humano se você tiver autoconsciência. Por quê? A essência do ser humano é ter autoconsciência, é saber que está vivo, é pensar. Se você não pensa, você não é ser humano. E aí você vai excluir nessa teoria todas as pessoas que não têm essa consciência. Vai excluir também as crianças até dois anos de idade, vai excluir quem estiver em coma, vai excluir você quando estiver dormindo. E essa daqui, sim, ela é usada em jurisprudência, inclusive aqui no Brasil. em todos os trabalhos que vocês virem de reportagens, eles vão colocar isso aqui, que é a questão da morte encefálica. É o seguinte, segundo essa teoria, você só começa a ser humano quando seu cérebro começa a funcionar. Por quê? A explicação é, a partir de, até 1940, 1950, a definição de morte clínica era parada cardiorrespiratória. Parou, não conseguiu reanimar, morte clínica. Algumas células do seu corpo ainda estão lá vivas, mas, a lei já é morte clínica porque o indivíduo, ao invés de estar se autoconstruindo, ele passa a se autodestruir. Então, não é mais um ser vivo. Acontece que, com o advento da tecnologia de UTI, algumas pessoas com dano cerebral grave conseguiam ser mantidas por aparelhos, ou seja, a respiração ela não conseguia controlar, mas o aparelho conseguia, de modo que, o coração continuava batendo, os rins continuavam filtrando, ele continuava urinando, defecando, mas ele não tinha mais atividade cerebral, de forma irreversível. E, o que se definiu, e é hoje definição da ciência, a igreja, por exemplo, católica, aceita essa definição de morte clínica, é a morte encefálica. O que diz essa teoria? Se para eu definir quem morreu, eu utilizo a atividade cerebral, eu já tenho o conceito de quem começou a viver, quando ele começa também a ter atividade cerebral. Enquanto ele não tiver atividade cerebral, ele não é um ser vivo. Eu utilizo o mesmo conceito de morte clínica. Vamos entender o que é a morte cerebral. Aqui, o site do Ministério da Saúde diz o seguinte, morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas, ou seja, igual àquele embrião que não tem nenhuma função neurológica. Mas veja, como resultado de uma severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supra o cérebro é bloqueado e o cérebro morre. Ou seja, ali não tem mais fluxo sanguíneo cerebral. Ok? Obviamente, pelo próprio conceito de morte, tem que ser o que? Permanente e irreversível. Não tem sentido morte irreversível. Ou seja, aqui não tem mais potencialidade nenhuma. O cérebro não vai voltar. Não tem mais potencialidade. Agora, levar esse conceito para transpor no início da vida é totalmente injusto e errado. Você imagine, por exemplo, que um parente seu tem morte encefálica e ele está na UTI e lhe pedem a doação de órgãos. Se um cientista chegasse e dissesse, olha, daqui a uma semana, esse cérebro vai funcionar. E vai funcionar e vai voltar ao normal completamente. Ele tem potencialidade. Você não deixaria desligar o aparelho e não deixaria fazer o transplante de órgão. O que define a morte é a falta de potencialidade daquele caso. E não a ausência de atividade encefálica, cerebral, elétrica e assim por diante. Aqui, mais uma vez, agora um artigo científico e todos eles vão dizer a mesma coisa, é um estado clínico irreversível, em que as funções cerebrais, tanto do telencefalo como do tronco, estão ausentes, irremediavelmente comprometidas, ou seja, não tem volta. É um coma sem nenhuma resposta e inexistência de reflexo do tronco e apneia, ou seja, ele não respira sozinho mais. é obrigatório a comprovação por intermédio de exames complementares onde mostre a ausência de fluxo cerebral. Totalmente o contrário do que a gente viu lá no embrião que estava se autoconstruindo. Dar um status de homem a um cérebro é um fetiche. É um fetiche grave porque é o corpo humano quem produz o cérebro. Foi o corpo humano que produziu o cérebro naquele momento que ele precisava. E isso é interessante porque veja, em que momento surge o cérebro? No momento em que ele precisa interagir com os músculos. Sem isso não haveria interação e no momento em que ele precisa interagir com o coração. Eu suspeito que se o embrião adivinhasse ou se a natureza adivinhasse que iriam desconsiderar a vida dele porque ele não tem cérebro ele teria surgido antes. O ovário só começa a se desenvolver na adolescência mas ele está lá no nascimento e ele não se desenvolve porque economicamente é inviável o desenvolvimento de um ovário no momento inadequado. Ele espera até a adolescência e nem por isso ele deixa de ser ovário. Aqui, só para quem depois tiver interesse de saber como é que se faz a declaração de morte cefálica e quais os exames que se utilizam, não tem nenhum reflexo nem no telencefalo nem no tronco cerebral e uma jurisprudência muito errada nesse sentido foi dada em relação aos anencefalos porque anencefalo devido a falha do fechamento do tubo neural não forma o cérebro o telencefalo mas ele tem reações do tronco encefal porque ele respira sozinho pelo menos na maior parte das vezes dos anencefalos ele consegue alguns deles inclusive sobreviver fora do útero por algum tempo então não se pode considerar como morto dentro do útero como foi a jurisprudência aqui do Brasil. Então, para concluir eu vou colocar como opinião minha mas baseada em trabalhos a do Colégio Americano de Pediatria que veja não é só eu coloquei uma opinião mas eu posso pegar várias e várias que diz o seguinte o grande predomínio de pesquisas biológicas confirmam que a vida humana começa na concepção ou fertilização e ele diz o seguinte o Colégio Americano de Pediatras concorda com o corpo de evidências científicas que corroboram que a vida humana única ou seja individualizada começa quando o esperma e o ovo se ligam no processo de fusão para formar o zigoto que é uma célula nova criada o Colégio valoriza todas as vidas humanas igualmente desde o momento da concepção ou seja fertilização até a morte natural para quem para quem quer uma opinião feminina está aqui Marie Kondik que é uma neurobiologista e embriologista PHD na Universidade de Chicago que inclusive foi quem publicou esse trabalho mostrando que já existe dor no feto no final do primeiro trimestre e esse artigo quando começa a vida humana e ela colocou o seguinte não se trata de crença religiosa ou matéria de opinião pessoal isso é um dado objetivo verificado cientificamente que precisamente naquele momento da concepção uma nova célula um novo organismo é formado agora para revisar eu vou pegar a matéria lá da super interessante que eu falei para vocês verem como eles já vêm com um jornalista que não tem obrigação de entender de ciência mas pelo menos interpretar corretamente o que está falando e ele já vem com a matéria pronta porque pelo título o próprio entrevistado já dá um para trás nele mesmo assim ele coloca aquilo que ele já estava pensando na matéria é o seguinte em que momento o feto vira ser humano já pergunta em que momento o feto vira ser humano nem fala em hebreão já fala diretamente no feto mas veja o subtítulo para a igreja é no momento da fecundação ou seja é um dogma da igreja um dogma para a igreja é no momento da fecundação mas os cientistas se dividem se dividem suas apostas então ele está apostando suas apostas vão da terceira a vigésima quarta semana de gravidez ou seja nem entrou na aposta a concepção e estão apostando aí vamos lá eu vou pedir um pouco de paciência porque eu vou ler a matéria toda não é tão grande determinar quando tem início a vida é uma das questões mais espinhosas e escorregadias da atualidade ao redor desse enigma gravitam grandes dilemas éticos como a questão do aborto e a pesquisa de células tronco se embriões são seres humanos é aceitável sacrificar embriões para descobrir a cura de algumas doenças a interrupção da gravidez deve ser um crime ou um direito universal diante dessas perguntas veja bem vou voltar a interrupção da gravidez deve ser de um lado um crime ou um direito universal aí ele vai falar diante dessas perguntas a maior parte das pessoas corre para campos opostos fé ou ciência ou seja a fé diz que é um crime e a ciência diz que é um direito universal o curioso é que olha como é curioso o curioso é que muitos religiosos usam argumentos científicos para defender suas posições enquanto enquanto alguns cientistas duvidam que sozinha a razão possa elucidar essa charada ou seja a razão não pode é um ser irracional que pode aí vamos lá aí vamos para o que o biólogo falou o que o biólogo falou é a única coisa correta da reportagem mas ele depois vai interpretar a fala do biólogo preste atenção ele vai dizer o feto é obviamente humano afirma o biólogo José Roberto Goldin professor da bioética da UFRGS a questão é decidir quando ele se torna uma pessoa com direitos e isso não pode nem deve ser estabelecido pela ciência perfeito não é a ciência que vai definir isso agora olha como ele interpreta a opinião de Goldin faz sentido até porque a ciência não tem apenas uma resposta mas várias então é ele já estava com a matéria pronta o cara disse olha a ciência não se mete nisso não é campo da ciência aí ele diz que realmente ele tem razão porque são várias as possibilidades e o que eles querem é isso é que tenham tantas possibilidades que a gente não considera nenhuma aí no processo de desenvolvimento embrionário há cerca de 20 etapas que segundo os cientistas podem ser apontadas como o momento em que o feto se torna um indivíduo o primeiro desses momentos é a fecundação quando o espermatozoide e o óvulo se combinam para gerar um novo código genético e por sinal é a posição da igreja católica e a posição da ciência também é na concepção que se forma um novo indivíduo diferente do seu pai e da sua mãe e que vai se desenvolver no contínuo até a morte afirma o padre Bernardo Grais coordenador lá em São Paulo da Comissão Regional de Defesa da Vida outro ponto verdadeiro da entrevista coincidentemente não foi o do jornalista há quem defenda no entanto que a vida só começa na terceira semana de gravidez porque até ali o embrião ainda pode se dividir dando origem a dois ou mais gêmeos existe ainda a corrente que afirma que o feto só se transforma numa pessoa quando começa a produzir ondas cerebrais semelhantes às de um ser humano pronto oito semanas para uns vinte semanas para outros e por fim há os que apontam para a vigésima quarta semana de gestação quando os pulmões do feto já estão formados para quem acredita nessa tese é só nesse momento que o futuro bebê adquire condições de sobreviver fora do útero diante de tantas possibilidades alguns pensadores preferem abordar a questão por outro ângulo o essencial não seria descobrir quando a vida começa mas determinar se todos os estágios da existência humana devem ser igualmente valorizados ao nascer aí falou o professor de bioética também correto ao nascer a criança não fala não anda carece de diversas características e só vão que só vão aparecer mais tarde mas nem por isso negamos a ela a mesma dignidade de um adulto vamos lá aí posição radicalmente oposta e obviamente polêmica é do filósofo americano Peter Singer ele diz o seguinte para ele o que dá valor intrínseco à vida é a autoconsciência do indivíduo nesse sentido seria moralmente aceitável não só o aborto mas também o sacrifício de bebês que nascem debilitados ou com poucas chances de sobreviver o fato de ser um humano não significa que seja errado tirar sua vida matar um recém-nascido não é sob hipótese nenhuma equivalente a matar um adulto que quer conscientemente continuar vivendo então a gente vai vendo onde é que vai parar e aí para finalizar esse site aqui embriologia humana na verdade é um blog feminista embriologia humana você perdeu esta aula então ele dá toda uma aula de embriologia e no final ele vai chegar no seguinte perguntar como começa a vida pode receber inúmeras respostas desde as de cunho religioso até achismos variados mas cientificamente falando a resposta mais aceita no mundo quando é que a vida começa com atividade cerebral essa opinião não vai de encontro apenas com a comunidade científica completamente desvinculada da visão da religião ou seja aqueles livros de embriologia todos pode jogar fora muitos teólogos cristãos teólogos cristãos sustentam também por exemplo o Joseph Fletcher eu vou mostrar a vocês quem é o Joseph Fletcher um dos pioneiros no campo da bioética dos Estados Unidos por exemplo Fletcher acreditava que para se falar em ser humano é preciso se falar em critérios de humanidade como autoconsciência comunicação expressão de subjetividade e racionalidade o que nos confere a caracterização de vida humana não é a nossa forma mas a nossa capacidade cognitiva aí está aqui o Fletcher o Fletcher foi um padre e ele colocou como sendo representante da igreja católica que no final da vida está aqui mais tarde se identificou com o ateu e tinha que ser mesmo e ele diz o seguinte pessoas com e ele era está aqui ele vai colocar também ele era ativista do não só do aborto mas da eutanásia infanticídio eugenia clonagem ele diz o seguinte pessoas com síndrome de Down não tem nenhum motivo de culpa de colocar de jogar fora um bebê com síndrome de Down mesmo que isso seja jogar num orfanato seja uma responsável seja algo mais letal ou seja seja matar é triste é terrível mas não deve-se carregar a culpa a verdadeira culpa vem quando se ofende uma pessoa e o Down não é uma pessoa então a opinião que ele usa de teólogo da igreja cristã é desse cidadão aqui o Jólo da Fletch certo então vocês veem onde vai terminar quando você começa a decidir quem é ser humano e quem não é a partir de uma determinada característica finalizando agora vem a minha interpretação ao tratar do status do embrião a gente tem as seguintes formas de abordagem a primeira é considerar uma simples materialidade biológica ou seja é a extensão do corpo da mãe biologicamente a gente já viu que não tem sentido a outra é um indivíduo da espécie humana sem direitos ou uma pessoa uma pessoa humana o que é que pesa em desfavor dos embriões é que os adultos os nascidos eles têm uma menor identificação com eles do ponto de vista sentimental porque não parecem consigo então é mais fácil me identificar com uma criança assim do que com um embrião assim porque se parece mais comigo a questão da eutanase é a mesma coisa então quando se definir quem merece ou quem não merece dignidade é muito mais um narcisismo se parece comigo tem direito se não parece não tem direito e aí é onde a gente vai ver se estamos dispostos a conferir dignidade humana simplesmente pelo fato de existir como ser humano independente de quem seja e de que estado ou onde ela está muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto